Trabalhou a semana inteira, final de semana disse que tá cansado Eu vou te fazer uma consulta, só o doutor Chani tá examinado Você tá precisando cair na quebradeira Mas primeiro tem visita do Malé É uma dose de oito e oito, você quebra e você desce depois Aquece na segunda pravesseira, dá do trio Primeiro tem visita do Malé É uma dose de oito e oito, você desce Eu quero um carnavalito com a mãozinha em cima Já que tá todo imunizado, sai do chão bonito Vai, 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 vai Saúde bombado, povo pulando, sem lado é passado Vou pelo canteiro É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro Olha o balanço, sobe, sobe, sobe Joga, 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 joga Saúde bomba, povo pulando, sem lado é passagem É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro Olha o astral, olha o astral carnavalito com a gente, com a gente aqui Mas o astral, o astral, é piseiro É pra cima, pra cima, pra cima, pra cima O astral, o astral, é piseiro É pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Acha que tá todo imunizado, eu tiro essa zica do seu corpo É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro Primeiro, primeiro é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro O povo pulando, se não dá pra trás, vou pelo canteiro É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro E meu aponia O astral, é pra cima, pra cima, pra cima, pra cima É o astral, é pra cima, 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 pra cima É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro E saiu de bomba, no povo pulando, se não dá pra trás, vou pelo canteiro É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro E meu aponia É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro E saiu de bomba, no povo pulando, se não dá pra trás, vou pelo canteiro É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro Boa!